Olá, o Alerje Debate de hoje vai falar sobre uma das principais causas que contribuem para o surgimento de doenças cardiovasculares, da obesidade e da piora do quadro de pacientes com diabetes. O assunto em pauta é o sedentarismo. Quem conversa com a gente é a médica endocrinologista doutora Fernanda Pescador e o professor de Educação Física William Alves de Souza. William, Fernanda, sejam bem-vindos ao nosso programa. Desde já quero agradecer aqui a participação de vocês. Obrigada, Rafael. Eu que agradeço o convite. Estou muito lisonjeada de estar aqui, podendo falar um pouco sobre o sedentarismo para todos que estão assistindo. Olá, Rafael. Um prazer estar participando do programa. Ainda mais falando de um assunto que assombra não só o Brasil, mas o mundo todo. Vai ser muito gratificante essa informação chegando na população. Com certeza. Já vou até aproveitar o teu gancho aqui falando sobre os números do sedentarismo no Brasil. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais sedentário da América Latina, sendo o quinto no ranking mundial. Se a gente for ver os números voltados para a adolescência também, são ainda mais estarecedores. 84% dos jovens no Brasil são considerados, segundo esses estudos, sedentários. Doutora Fernanda, por que a gente vive em um país tão sedentário? Por que o brasileiro é tão sedentário? Eu confesso que eu fiquei um pouco assustado com esses números. Eu não imaginava que o Brasil fosse um país assim, tão inativo fisicamente, vamos dizer assim, né? Falar para a gente por que você acredita que a população brasileira é tão sedentária e, principalmente, o que é em si considerado o sedentarismo, né? Bom, o sedentarismo hoje, ele é causa de inúmeras doenças, né? Como doenças cardiovasculares, diabetes e até de alguns tipos de câncer, que depois eu vou falar um pouco. E, com a pandemia, isso aumentou, o sedentarismo aumentou. Por quê? Hoje em dia a gente tem acesso a muitas coisas com facilidade, né? Principalmente devido à tecnologia, que vem crescendo bastante. Um exemplo disso é fazer compras em supermercado. Hoje em dia a gente tem como fazer de casa, por aplicativo, internet, não precisando sair de casa, caminhar e ir até o supermercado. Esse é o maior exemplo. Então, com certeza, o aumento da tecnologia, das redes sociais, essas facilidades fez com que o povo brasileiro ficasse muito acomodado. Qual a tua percepção em relação a esses altos números, William? Você que trabalha aí no dia a dia, imagino eu, né? Em academias, enfim, atendendo esse público que, na verdade, não é tão sedentário assim, né? Quem está fazendo aí academia, quem procura um profissional de educação física é porque exatamente quer mudar um pouco essa situação. Qual a tua percepção aí no dia a dia, em academias, que você tem percebido antes e nesse período pós-pandemia em relação ao sedentarismo? Então, Rafael, na minha percepção, a procura pela atividade física aumentou pós-pandemia, até mesmo porque a conscientização da população aumentou junto. Hoje, uma pessoa é considerada sedentária a pessoa que faz abaixo de 150 minutos semanais de atividade física. Hoje, você vê a doméstica ou o servente de obra, são profissões muito ativas, sabe? Que dependem muito do corpo. Mas isso não é considerado uma pessoa que não é sedentária, que é uma pessoa que ativa em relação ao exercício físico, entendeu? Isso nós temos que ter muito bem dividido, tá? A procura na academia é grande, mas ainda falta muito, sabe? Falta muito, principalmente, em tratar o exercício físico como saúde e não estética. Principalmente nas academias. Hoje, você vê a musculação relacionada à estética. Lógico, diminuiu muito ao longo dos anos, mas ainda se vê muito assim. Nós temos que ver o exercício físico hoje como saúde, como qualidade de vida. Você trouxe um número que é importante, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. E são 150 minutos por semana. A pessoa que faz menos, uma atividade física, né? Inferior a esse tempo, né? Dá mais ou menos o quê? 150 minutos é 2 horas e meia, vamos dizer assim, né? De atividade física semanalmente. Essa pessoa, ela pode ser considerada sedentária. E também um pouquinho, queria que você faça um pouquinho também sobre... Você comentou, é... Dos trabalhadores, né? Existe algum tipo de exercício no trabalho para as pessoas que, às vezes... Existe essa reclamação, né? De falta de tempo do dia para você poder fazer exercício, né? Como é que a pessoa pode tentar chegar mais próximo a esses números no dia a dia? Ou escolha de, talvez, percorrer o caminho até o trabalho a pé? Se for num prédio, subir a escada? Existe alguma estratégia para a pessoa também poder fugir no dia a dia do sedentarismo, William? Então, Rafael, o isolamento, ele serviu para mostrar que não necessariamente nós precisamos estar dentro da academia ou ao ar livre para estar ativo, certo? Muitas pessoas procuraram fazer exercícios em casa. E a questão do tempo, eu considero que todo mundo tem tempo, sabe? Se você for botar hoje na ponta do lápis e dividir, 150 minutos, de segunda a sexta, dá 30 minutos diário, sabe? 30 minutos diário. Hoje, a pessoa fica no Instagram, por exemplo. Fica nas redes sociais. Fica vendo uma novela ou algo do tipo. Sabe? Então, a questão do tempo eu já excluo, sabe? E para as pessoas, para os trabalhadores que têm a locomoção, têm o horário de trabalho, tem tudo. Você falou sobre descer um ponto atrás, ir caminhando na casa. São pequenas estratégias, sim, para você se tornar mais ativo. Ainda mais se você tiver uma profissão muito parada, como é a do porteiro, da secretária, do próprio motorista do Uber. Imagina, essa pessoa passa de 10 a 12 horas sentada o dia todo. Então, algumas estratégias boas para a população estar fazendo é soltar um ponto antes da sua casa, ao invés de subir de elevador, subir as escadas, tá? Mas, mesmo assim, eu indico que tire um tempinho do seu dia para fazer o básico, sabe? 30 minutos em casa, ali. Hoje tem treinamento online, tem plataformas, sabe? Então, hoje tem como você treinar em casa. Fazer alguma coisa. Ser mais ativo. Com certeza. Agora, doutora Fernanda, queria falar um pouquinho sobre os perigos do sedentarismo, né? Quais são as principais comorbidades que podem ser causadas pelo sedentarismo? Quem são as pessoas que estão mais propensas, assim, a contrair algum tipo de enfermidade por causa do sedentarismo? O que você pode falar para a gente em relação às principais males do sedentarismo à saúde? Bom, sedentarismo hoje é causa de doenças cardiovasculares. De diabetes tipo 2, dislipidemia, que é o aumento do colesterol. E também viu que tem um aumento na chance de câncer de mama e câncer de cólon, devido aos radicais livres, né? Então, além de todas as doenças crônicas, câncer também é um risco para quem é sedentário. Claro que pessoas mais velhas, acima de 65 anos, que são sedentárias, tendem a ter mais doenças crônicas, mas em geral, a população desde jovens já corre o risco de ter essas doenças no futuro se continuarem sedentárias. Por exemplo, no diabetes tipo 2, né? Em pessoas saudáveis, a atividade física, ela promove a oxidação, que é a quebra do ácido graxos líquidos. O que são esses ácidos graxos? São todos os tipos de gordura, triglicerídeos, colesterol. Então, a prática de atividade física promove a quebra desse tipo de gordura pelo músculo, fazendo com que não haja o acúmulo dos lipídios no sangue. E também, a atividade física faz com que a glipose saia do sangue e vá para o músculo para promover energia para o nosso organismo, fazendo com que a glicemia não aumente no sangue, não leve à resistência à insulina e, consequentemente, ao diabetes. Então, seria um fator protetor. Mas para quem já é diabético, por exemplo, e mantém o sedentarismo, isso piora muito mais, causa uma inflamação globalizada no corpo humano, promovendo doenças cardiovasculares, como infarto, AVC. Queria que você falasse também um pouquinho sobre, vamos dizer assim, práticas rotineiras que contribuem para o sedentarismo. Uso de álcool, noites mal dormida, quais outras práticas? Essas práticas, elas contribuem para a pessoa se sentir com baixa energia, se sentirem sedentárias ou ficarem sedentárias, doutora? Bom, o que contribui para o sedentarismo, um fator importante que houve um aumento de 2020 para cá, por causa da pandemia, foi o alcoolismo. As pessoas tiveram que ficar isoladas em casa, então aumentou o consumo de álcool e o consumo de álcool, consequentemente, leva à desidratação, à falta de disposição para realizar atividade física, aos transtornos mentais, como depressão, ansiedade. Tudo isso faz com que o ser humano não tenha disposição e nem vontade para realizar atividade física. Então, acaba sendo um ciclo, né? Então, o álcool leva ao sedentarismo e, assim, a pessoa insiste em não fazer atividade física e surgem as outras doenças crônicas, como diabetes, dislipidemia, obesidade. Queria que vocês façam um pouquinho sobre o sedentarismo na adolescência, né? Estudos do IBGE mostram que a juventude brasileira, né? 84% são considerados sedentários. Por que isso, doutora e professor William, também queria que você faça um pouquinho sobre isso? Jogos online, é a internet, é a tecnologia, porque os jovens hoje são tão sedentários e qual é a dica que vocês podem passar também para os responsáveis desses jovens poderem incentivar aí os filhos a saírem desse estado sedentário? Pode começar por você, doutora. Então, hoje em dia, as crianças com o acesso à tecnologia, os pais, muitas vezes, proporcionam celular para as crianças muito cedo, tablet, videogame, elas perdem a vontade de ir para a rua, brincar nas brincadeiras que antigamente era mais comum na infância, né? E isso propicia a obesidade, que hoje em dia a obesidade infantil vem crescendo muito. Antes a gente pensava que era só nos Estados Unidos, mas não. No Brasil, esse aumento está muito, muito, muito grande mesmo, né? E é quando criança que começa a mudança dos hábitos, porque o nosso corpo, o organismo, ele precisa criar uma memória metabólica, né? Sim. Então, a partir da fase da infância, depois pré-adolescência, adolescência, os adipócitos têm que estarem ativos para impedir esse acúmulo de gordura que leva à obesidade quando adultos, diabetes, doença cardiovascular. E na tua visão, doutora William, como é que você enxerga essa questão do sedentarismo na infância e na adolescência, eu também vou aproveitar para te fazer uma outra pergunta, né? Existe um mito, assim, de que, às vezes, você botar uma adolescente ou uma criança para fazer uma musculação ou frequentar a academia pode atrofiar, apesar de você nem ser um mito, eu também queria que você confirmasse isso, né? Existe uma idade ideal para se iniciar a prática de atividades físicas? Como é que você enxerga essa questão do sedentarismo na adolescência e na juventude, doutor? Então, Rafael, no meu ponto de vista, a obesidade infantil está muito relacionada aos hábitos dos pais também, que são grandes responsáveis. Se você tem adultos inativos que não praticam atividade física, como é que você vai estimular o seu filho a isso, sabe? Você vai explicar para ele o que é bom e o que é ruim. Além de outras coisas, como eu considero também o aumento da violência, pode estar ligado a os pais não deixarem os filhos irem para as ruas, as praias. Isso é muito abrangente, sabe? É um leque muito grande. Além da alimentação também, que se você for analisar o mercado hoje, os produtos menos saudáveis são os mais baratos. Então, a classe econômica também pode influenciar na obesidade infantil, não só na infantil, como na adulta também. Como você trouxe, hoje o Brasil se encontra com 85% de taxa de jovens de 11 a 17 anos, não vou falar obesos, mas sedentários, sem fazer nada. Aí também tem tecnologia, que tanto veio para ajudar, mas também está atrapalhando muito. E com a falta da atividade física na infância, na adolescência, você se torna um adulto com muita dificuldade, não só falo de saúde, sabe? Mas a questão motora também dificulta muito. Porque se você não sabe correr, se você não sabe saltar, sabe? A postura também conta muito. Hoje, se você for ver, a maioria das crianças são tudo... Verdade. Sabe? Com os ombros para frente, devido à mochila pesada, entre outras coisas. E em relação ao exercício físico, é indicado 60 minutos diários para crianças e adolescentes de atividade física, sabe? Isso é uma dúvida muito grande que as pessoas têm em relação à musculação, entre outros. Mas eu não vejo hoje uma barreira, sabe? De um adolescente de 14, 13 anos em fazer treinamento de força. Lógico, tem que ser algo adequado a ele, como para todo mundo, sabe? O seu treinamento não é igual ao treinamento da Fernanda, não é igual ao treinamento de um cardiopata, de um diabético. Tem que ser um planejamento individualizado, sabe? E sempre pelo acompanhamento de um profissional. É o mais indicado. Perfeito. Vou fazer uma pausa na nossa conversa e na volta a gente continua o nosso bate-papo sobre o sedentarismo. Não sai daí não, é um minutinho só. Tchau. 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 Tchau.